Não, eu vou tirar isto daqui. Estou tudo arrumado aí para escondido. Não desarrumas a casa. Ah, esta daqui. Este rapaz não está a arrumar. Não tem nada, pessoal. Só fazer as compras para amanhã. Só descrever-se daqui. Estas são de mandalena. Leva-te. 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 Vem logo com os cuchos. Olha, isto aqui é fruto de bebida. Isso. Só assim. Ah, isto aqui é com manteiga. É o cheiro. Não, não quer comer um negócio? Não, não é. Estou escolhido. Isto aqui é doce ou só? Não foi tudo, Maria Francisca. Pegaste no quarto, agora olha a minha dorme. Não, 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 não. Amanhã não se suja. Amanhã é livre. Isto é tudo baixo pela tela. Vamos entrar para o quarto. Vamos entrar para o quarto. Não tem alinhado essas coisas. Olha esse floco da veículo. Não é livre. Depois deste lanche, ninguém... Oi! Onde é que vais? Não, não é meu. Não, não. Isto é meu. Não, não. Este é meu. Este é meu. Gata, gata. Este é este. Esta neguinha estamos a soltar. Eu quero. Este é esse. E um desse aqui. Não acordas esse. Pois é meu. Eu não percebo como é que tu és assim. Não é pelo que eu... Explique-me. 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 Fique-me. Não. Fique-me. Não, é isso. Porque eu falo disso na outra pessoa. Eu fiz pra ter que... Segui até não vai chamar nada. Fique-me. Fique-me. Igual nem vai ver. O quê? Está dormindo. Tem que matar antes de ver agora. Está mal. Eu levava nanas e cocos, gata. Eu levava a faca do coco. Leva coisas para te falar de tudo. Esmeiço. Como é que está a botar para o lado dos corações? Olha, já o risco já está ligado comigo Tá Uma curiosidade do Flávio Silêncio Prova Andou na prancha Cuidado, o pique brana vai chegar É doce? É doce aqui Vamos ver se tivera linda Vamos pegar alguma coisa disso aqui? Eu quero queijo Quem é que é bifes? Eu É um ano passado Muito ano passado Quem é que é fininha? É um fininha, estou no verso das fininhas Eu acho que a coisa também me deu uma palpitação agora Porque também Deixa a ficar aí, deixa a ficar aí Está dando uma palpitação no coração Mas também nós temos todos muita coisa de ir daqui para fora É isso, é inconsciente? E a Kelly não é pior, a Kelly não sabe o que é que está lá fora Ela não sabe o que é És tudo relento O que está a dizer, olha A Kelly não sabe o que é O que é que é O que é bocão de caramba Opa, eu estava estou num bom bocadinho. Estava tudo a correr tão bem, pô. Meu Zirinho, eu fico comigo com o Flávio. Eu vou deixar de ver com vocês. Estás num bocadinho porque tu vai passar a mim, não é? Não, não. Não vai ficar o meu vermelho. Onde estão-se todos? Estão na hora da cama. Um boleiro de bebe-te. Como se fosse hora de almoço, pô. Hã? Como se fosse hora de almoço. Mas guarda isto tudo ao 20. É pá, mas isto não está nada bem levado. Tá, guarda tudo. Estive na máquina. Deve ser calcário. Falta de sal. Mostra. O que é isto? Tem comida, não? Isso é salário. Qualquer forma. Tem comida. Vamos ir a estátua. Está ali. Vai dar uma manteiga para casa? eu não tenho nada em casa eu não tenho nada em casa eu não tenho nada em frigorífico somos sem abrigos e a Kelly somos sem abrigos acho que vamos ter que viver no hotel durante o mês mas eu por acaso não tenho não tenho nada em frigorífico eu tinha carne, peixe, tudo dei tudo eu tinha uma pessoa sem a meta não, vão, mas como não cozinhar não e eu disse levem tudo para casa, porque quando eu já estragava-se claro, eu também fiz um e se o melhor deram, eu vou tudo lá para a mesa ainda vamos comer o bolo, a segredir isto ainda vou comer o bolo a marinha não te ajudou eu tenho que saber a minha comida eu tenho que saber a marinha aqui porque é portugal tem que comer comida para a neném esquece que o bolo não existe a gente não claro que existe claro que existe é que a gente está tão ansioso que a gente não consegue dormir eu estava tão ansioso, eu estou relaxado mas estou com fome eu estou... eu estou... eu estou com faltação no coração não, a Kelly está com o coração andando um bocadinho de pressa ela é como tanto que o bolo fica à retrete ela é como tanto que o bolo fica à retrete fica válido por restante não, e não é que o bolo é isto não, é que eu vou lhear Ah, o que é isso? 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 Ah, o que é isso?